Quando tentaram tirar você do chão, se esqueceram que você tinha asas, asas como da águia, porque a águia, independente das tempestades, ela voa com intrepidez, acima das nuvens, visando o seu alvo. Tenha visão de águia e conquiste o impossível pela fé. Acredite, é hora de vencer, essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu, se crer. Campeão, vencedor, esta fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Campeão, vencedor.